Olá, olá, olá! Casa do Sabão, marcando presença no seu dia a dia. Fica comigo que neste vídeo eu quero trazer uma explicação para você sobre os conservantes. Conservante ideal para cosméticos. Aqui está uma parte de cosméticos e produtos de higiene pessoal. E do lado de cá está uma parte de produtos de limpeza, amaciante, desinfetante, detergente. Qual é o conservante ideal para ser usado nessas duas linhas de produto. Do lado de cá nós temos aqui as pomadas, nós temos aqui sabonete líquido, nós temos aqui os extratos glicólicos, nós temos aqui sais de banho. Então aqui nós temos produtos de higiene pessoal e produtos também cosméticos. E do lado de cá nós temos o limpa-piso, nós temos amaciante, nós temos detergente, nós temos aqui detergente também, esse é o detergente alcalino que é para limpeza de restaurante e rascarias. Nós temos aqui desinfetante, aqui amaciante novo. Na parte dos cosméticos aqui nós temos a base para shampoo. Qual que é o conservante adequado e por que nós usamos esses dois tipos de conservante? Se você não é inscrito a casa do Sabon aí no nosso canal, se inscreva agora. É um vídeo todo dia do segmento Saboaria, Atresanal, Romulação, Cosmética, Saneante e Dome Sanitário. Acabou de se inscrever? Aparece o sininho. Clica no sininho para você se avisar toda vez que está saindo um vídeo novo aí para você. Compartilha este vídeo para que possa alcançar mais pessoas. Na descrição deste link, vou deixar, neste vídeo vou deixar uns links importantes para você estar acessando aí. Inclusive a nossa página de venda. Na sequência deste vídeo eu quero que você veja o depoimento de alunos. Quando eu falo que com a primeira receita que você faz, com uma receita, com uma formulação que você faz, você paga o custo, ainda sobra dinheiro. Eu não estou mentindo não, não estou simplesmente motivando você para comprar o custo não. Eu quero que você veja o resultado de alunos. O que eles estão falando? Na sequência deste vídeo eu quero que você veja isso. Mas aqui, do lado dos cosméticos, nós usamos aqui um conservante, que é este pozinho aqui. O nome dele químico é o netilparabeno, mas ele é mais conhecido e comprado como nepagin, porque é a marca dele, nepagin. Mas o nome dele químico é netilparabeno, é o nome dele químico. Vou falar um pouco sobre ele aqui na nossa portilha, na parte de entender as químicas. A gente explica sobre as químicas que a gente mais usa, a gente explica cada uma delas aqui. Então eu vou chegar na parte do nepagin e vou estar explicando sobre ele. Então esse nepagin, eu vou estar explicando também porque a gente usa ele, tá? O nepagin eu usei na parte de produto de higiene pessoal e cosmético. Por exemplo, essa aqui, essa aqui é a pomada da Cânfora. A gente usa, é ele como conservante. Tem aqui a pomada, essa aqui é a pomada da Arueira. Essa pomada é excelente, viu? Eu uso ela pessoalmente, eu uso essa pomada, é fantástica essa pomada aqui, viu? Qualquer feridinha, picadinha de mosquito, você teve alguma assadura, você andou a cavalo, eu gosto de andar a cavalo, você passa ela, é fantástico. É duas vezes que você passa ela, é fantástico. A pomada da Arueira. Então eu uso o quê? Eu uso o nepagin, né? Sabonete líquido, né? Sabonete líquido desse aqui, ó. Sabonete líquido é o perulado. Eu uso o nepagin, né? Produto de higiene pessoal. Agora a parte aqui do produto de limpeza e detergente, amaciante, desinfetante, né? Tem aqui desinfetante de bambu. Olha que maravilha esse desinfetante de bambu. Aí a gente comercializa ele aqui assim de 5 litros. Olha aqui o detergente. Esse detergente aqui, pH 8, ó. É um detergente que a gente usa ele. Não, esse aqui não, não. Esse aqui é o sabão líquido tipo homo. Tá, o sabão líquido tipo homo. Bom, é fantástico. A gente usa também este conservante aqui, que é o cloreto de benzalcônico. Cloreto de benzalcônico, tá? Agora, por que a gente usa o cloreto de benzalcônico? Vou explicar pra você. Ó, vou falar um pouco sobre o cloreto aqui, que tá na nossa postilha entendendo as químicas, tá? O cloreto de benzalcônico, 50%, né? O cloreto de benzalcônico, 50%, que a gente usa pra produto de limpeza, tá? Cloreto de benzalcônico, 50%, é um quantenário de harmônio. Pertencente à classe dos tensoativos catiônicos. Utilizado em formulações dentro de algumas variedades de aplicações, como algicidas, antimicrobianas, ó, um dos motivos por que a gente usa isso, ó, antimicrobianas, desinfectante, fugicidas, conservante, manutenção de piscinas, tratamento de água e etc. Por que que a gente usa o cloreto de benzalcônico, 50? Porque tem algumas bactericidas que ela é com uma linha de bactéria, né? Ela mata um tipo de bactéria, um tipo de fungos. E o cloreto de benzalcônico, ele é bem completo. Ele é bem completo. Se você for ver as características dele aqui, ele é bem completo. Ele age, né, da forma que a gente precisa, é, desinfectante, é, fugicidas, antimicrobianas. Então, ele age dentro daquilo que a gente precisa. Pro desinfetante, pro amaciante, pro limparpiso, pro detergente. E como que é usado ele? 1 ml para cada litro. 1 ml para cada litro. A gente usa o cloreto de benzalcônico, 50. Agora vamos aqui pro Nepagim. Deixa eu ver aqui, ele tá na página 59. A gente fala aqui, no nosso curso, nós temos duas aportilas. Uma falando sobre as químicas, né, explicando sobre as químicas, sobre os extratos glicólicos. A função de extratos glicólicos de cada casca, de cada fruto, de cada folha. A gente explica dentro da nossa aportilha, entendendo as químicas. Olha aqui, ó. O metilparabenus, conhecido pela sua marca Nepagim, é usado como conservante em alimentos, medicamentos, principalmente em cosméticos, produtos de beleza e de higiene pessoal. Esse é o Nepagim. Esse é o Nepagim. Então, e ele é usado, como que ele é usado? Ele é um pozinho branco, viu? E como que ele é usado? 1 grama para cada litro de produto. Essa é a maneira que ele é usado. Assista aí na sequência do vídeo, depoimento de alunos, o que eles estão falando. E não perca mais tempo. Vai na descrição desse vídeo, tem o link da nossa página de venda. Tem também o nosso WhatsApp. Pode mandar uma mensagem aí. Perca mais tempo. E aí, professor. Isso aqui já colei os adesivos. Erva doce. Esse aqui ainda não colei. Isso aqui eu vou colar no instante. Já está aqui já. Mandei fazer 500. No instante eu começo. Aqui são os primeiros que eu fiz. Agradeço muito o senhor aí por esse curso aí. Na verdade, foi um favor muito grande. Porque o valor é tão simbólico que nessa venda sozinho aqui eu vou tirar o dinheiro do curso, dos frascos, dos adesivos, de tudo. Todo investimento. Só nessa venda. Então assim vale muito a pena. Eu indico qualquer pessoa fazer o curso. Vale a pena. Isso é só o primeiro. Ainda falta sabão de barra, detergente que eu fabricar também, fabricar tudo. E aí, olha o primeiro. Olha o primeiro. Aqui você vai ter o primeiro. E aí, olha o primeiro. Aqui você vai ter o primeiro. Obrigado.